Chegou aquela hora tão temida para criadores iniciantes, a muda de pena. O canário cessa o canto, fica tristinho, com muitas falhas na plumagem, parece doente. Mas calma, não se desespere, eu vou passar um remédio infalível para você resolver esse problema. Segura aí, logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Gouveia, meu nome é Sano Gouveia e hoje vamos falar um pouco a respeito da muda de pena. Por um acaso, você já parou para pensar nas soluções que uma pena tem para a sua ave? Primeira resposta seria para o controle da temperatura corporal, não é? Sim, é uma das pedestras mais importantes das penas, é a termorregulação da ave. Mas não é a única, ela é fundamental para a eficiência dos voos e também para atrair o seu par, entre outras funções. Mas com o tempo, com o estresse, alimentação ineficiente, com as batidas constantes nas viagens, brigas, entre outros motivos. As penas sofrem danos e precisam ser reparadas para cumprir adequadamente a sua função. E a natureza é muito sábia, utiliza a muda ou a troca de penas como um sistema de manutenção da plumagem. A muda ocorre anualmente, onde a maioria das penas são trocadas e geralmente ocorre após o período reprodutivo, que é geralmente no verão. Porém, essa muda anual ocorre nos adultos. E é bom lembrar que no primeiro ano de vida, todos os canários têm uma muda mais amena, chamada de muda formativa. Ou muda de ninho, como alguns chamam. A muda ocorre de maneira gradual e em intensidades diferentes, de acordo com cada espécie ou indivíduo. Uns ficam mais peladinhos, outros você nem percebe que trocaram as penas. Só anota pelas penas soltas ao chão. Na primeira muda ou muda de ninho, o filhote perde apenas a plumagem de forração. Asas e rabos não fazem muda nessa fase. O que ocorre no adulto, em sua muda anual. Bom, se você notar falhas situadas de penas, penas que não crescem ou quando notamos aves frotadas, isoladas no canto da gaiola. Aí sim, temos que ficar muito preocupados. No período de muda, é normal a ave ficar mais quieta, letárgica. O canto diminuir muito ou até mesmo cessar. Mas, não se preocupe, a muda de penas é natural. Você querendo ou não, ela acontecerá. Poxa, Gouveia, você está enrolando, enrolando. E não fala logo qual é o melhor remédio para usarmos na muda. Ok, chega de enrolação e vamos logo falar qual o melhor remédio entre todos para o seu canário na época de muda. O melhor remédio para muda é... Paciência, sossego e uma boa alimentação. Te peguei, são três remédios. A muda não é uma doença e, portanto, não precisa de remédio. Remédio é para curar. Lembre-se muito bem disso. Nesse período, podemos ajudá-lo colocando em um local tranquilo, até mesmo mais escuro. Qualquer medicamento ou suplemento deve ser usado se houver alguma deficiência e com uma indicação sempre que um veterinário de preferência. Como vimos no vídeo sobre como montar a mistura de sementes... Hã? Você não viu? Não se preocupa, eu vou deixar o card aqui. É muito interessante. Vale a pena ver. É só acessar... Aqui, na muda podemos adequar a alimentação aumentando os lipídios, pelo efeito que possui sob a formação das pernas e na deposição do liprocromo. Diminuiremos também um pouco o fornecimento de proteínas e aumentamos um pouco o fornecimento de carboidratos. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar o teor nutritivo indicado para cada fase da vida do canário. Preste atenção na figura a seguir. Ah, vale ressaltar. É muito importante deixarmos a ave concentrada em fazer a muda, pois sua energia estará totalmente voltada para isso. Se insistimos em criar nesse momento, a energia será distribuída entre reprodução e muda. E o resultado disso é que nenhuma das etapas serão plenas. Nem criará bem, nem tampouco fará uma boa muda. O ideal é o primeiro sinal de muda, encerrar a criação. Agora você me pergunta, como eu faço em meu plantel? Bem, eu termino a criação por volta de dezembro a janeiro. As aves vão todas para a voadeira, separadas por sexo. No caso dos adultos e por idade, no caso dos filhotes. Na voadeira começarão a muda e lá ficarão até acabar. Esse é o momento de repouso, tranquilidade. Banhos mais frequentes para ajudar na limpeza e tranquilizar as aves, pois a muda gera um certo incômodo e coceira. O banho ajuda a amenizar. Eu aproveito esse momento para higienizar as gaiolas e o canario, preparando para o período de descanso e individualização dos filhotes. Esse foi um vídeo bem curto, mas espero que seja bem produtivo. Espero que não tenha decepcionado, pois não apresentei nenhuma fórmula mágica ou medicamento milagroso. Afinal, eles não existem. O remédio é o cuidado em período integral. Todas as fases do seu canário, se for bem cuidado, não precisará de suplementação nem tampouco de medicamentos. Só em alguns casos eventuais. Um truque muito interessante para aumentar a imunidade do seu canário e deixá-lo bem forte, para passar suavemente por todas as fases da sua vida, é utilizar preventivos naturais. Eu fiz um vídeo muito bacana sobre o assunto e vou deixá-lo na tela final. Se interessou é, é só assistir aqui. Muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, é muito rápido e prático. Além de manter informado sobre tudo no mundo ornitológico. Um forte abraço para todos, valeu!